Música Muita gente pergunta se o rugby é violento. Música Mas faz parte do jogo, rola muito pra cadaria mesmo. Música O choque entre cadeiras é um recurso que a gente tem pra tentar roubar a bola. Música Pra quem tá de fora é muito mais interessante e atrativo a batida, né? Música Tentar no chão é uma vitória. Música E na hora da queada tem alguma técnica pra cair, cara? É, tem. Rezar, mano. Música Mas o grande lance, igual um parque de diversão, é aquelas cadeiras ficarem batendo umas nas outras. Então, toda vez que bate, a galera vai ao delírio, né? Música Adaptamos o rugby em cadeira de roda, feito para os tetras. Música Música Aqui tem tudo menos rugby, mas tem a mistura de handball, futebol americano, basquete. É uma estrutura muito parecida com o basquete. As quadras tem as mesmas modificações. Agora, a tática e a estratégia, ela é muito mais parecida com o futebol americano. Hoje é que nem futebol americano, né? Tem os bloqueadores, tem os caras que lançam a bola, tem o cara que leva a bola. É igual a dinâmica, mais ou menos. Temos 11 clubes disparados pelo Brasil todo e 150 atletas do rugby em cadeira de roda. Música O campeonato brasileiro, que é toda uma vez por ano, eles são para as equipes da primeira divisão e da segunda divisão. Esse campeonato idealizado de Copa Caixa Loterias, ele é somente para os times da primeira divisão. Portanto, é um campeonato de altíssimo nível, é um campeonato para ser muito corrido. Realmente tem que ter muito coração, muita adrenalina para dar conta desse campeonato. Música Música O Gigante, que é uma equipe hoje que será vista como todo mundo, a equipe a ser alcançada, e a ser abatida, conseguiu mais uma vez mostrar sua superioridade. Música No Brasil foi uma grande surpresa, mas está crescendo muito rápido. Música 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 Música